Para a gente entender bem essa terceira coisa, eu queria passar aqui um vídeo onde o Antônio fala um pouco a meu respeito. Então, vou deixar o vídeo aqui para você. O que aconteceu com o Sérgio Nogueira? É, no caso do Sérgio Nogueira, é uma pessoa págica, né? O Sérgio Nogueira é a pessoa mais parecida comigo, com ele, né? Somos as pessoas mais parecidas, que temos uma postura bastante diferente dos demais. E aí, vocês acabaram de ver esse vídeo, o que acontece? Muita gente já viu essa declaração do Antônio, mas eu percebo que talvez a maioria nunca tenha entendido por que ele falou isso, ok? Até o próprio Antônio Filipe, com certeza, ele entendeu o que o Antônio falou. Mas eu não estou muito seguro se ele chegou a entender o motivo pelo qual o Antônio falou isso. Para nós entendermos o porquê que o Antônio falou isso, porque eu conversei com ele a esse respeito, nós devemos entender o seguinte, como o Antônio Rodrigues pensava. Quando ele diz, o Sérgio radiestesista que mais pensa como eu, a gente tem que pensar como ele pensava. E esse é o grande lance do Antônio. O Antônio, ele pensava como um radiestesista. Ele pensava como um radionicista. E a ideia do Antônio, o pensamento do Antônio, e inclusive é o meu pensamento, é que um dos maiores problemas que nós temos hoje dentro da radiestesia é a dificuldade dos radiestesistas pensarem, a partir da radiestesia, pensarem como radiestesistas. Sendo muito comum que a pessoa, ao entrar na radiestesia, tente entender e deduzir a radiestesia a partir dos seus conhecimentos anteriores, das suas vivências, das suas formações. Então é muito comum a pessoa entrar na radiestesia e ela quer entender a radiestesia, por exemplo, a partir da sua visão religiosa, da sua visão espiritual, da formação acadêmica que a pessoa teve. Então a pessoa quer entender, de repente, como budista, taoísta, umbandista, zoroatrista, católico, evangélico. E a ideia de encaixar a radiestesia dentro daquilo que a pessoa crê já é um problema inicial, tá certo? Outro aspecto, a pessoa tenta muitas vezes encaixar dentro da sua formação acadêmica. Então a pessoa quer entender a radiestesia a partir da visão, por exemplo, da sua profissão. Ah, eu sou químico, engenheiro, físico, qualquer outra coisa. E a pessoa tenta deduzir a radiestesia a partir de determinadas regras mecânicas ou leis da sua própria profissão. E o Antônio Rodrigues, ele entendia que esse era um fator extremamente limitante ao trabalho de vários radiestesistas. Observe uma coisa. É que assim, muita gente não teve um contato pessoal. Mas era uma coisa incrível, né, do Antônio. E não só do Antônio, eu vou citar outros exemplos. O Antônio, ele conseguia conversar, às vezes comigo, mais de uma hora. E ele explicava a radiestesia pela radiestesia, o tempo todo. Sem ficar recorrendo a outras disciplinas, sem ficar tentando recorrer a conhecimentos externos. Neuci da Cunha Gonçalves, que também já nos abandonou, ele tinha essa característica fantástica. O Neuci podia dar toda uma aula pra você, sem ficar tentando entender aquilo, ou tentando explicar determinados fenômenos a partir de outras áreas. Mas pelo profundo conhecimento que ele tinha da radiestesia, das ondas de forma, das ondas de forma, eu sempre coloco entre aspas, das EDFs, de como que isso funcionava, como é que era esse universo energético que nós estudamos em radiestesia. Então, pensar como um radiestesista, eu aprendi com o Antônio Rodrigues. Foi ele que me levantou essa lebre, anos atrás. Quando um dia eu estava conversando com ele, ele mencionou isso. Ele falou, Sérgio, uma coisa que eu gosto em você. Você consegue pensar como um radiestesista. E eu acho que, na verdade, foi isso que nos aproximou na maior parte do tempo. Mesmo que a gente tivesse também algumas divergências de pensamento. Porque eu e o Antônio, nós discordávamos em vários aspectos. Então, o Antônio, ele tinha isso. Ele explicava a radiestesia pela radiestesia. Ele explicava os testes que ele tinha feito com a radiestesia. Ele explicava as experiências que ele havia feito. Era uma coisa muito imersiva na radiestesia. Talvez seja essa a palavra. E eu sinto muita falta disso. Na maioria dos operadores, hoje em dia, essa imersão dentro da radiestesia. Explicar a radiestesia pela radiestesia em si.